Olá, sou o Urbino Santos e estou em 360 graus na Hostel Performance. A atividade física que nós fazemos no nosso dia a dia tem, por um lado, a capacidade de nos ajudar a ultrapassar todos esses estresses e a lidar com as más energias acumuladas, mas ao mesmo tempo permite-nos também desafiar-nos, colocar-nos à prova. Agora, posso começar na mesma, nas provas de treino, que cada vez mais se vê, nas provas de ciclismo, que cada vez mais se vê pessoas a participar, é preciso termos aqui alguns cuidados na forma como encaramos essas mesmas modalidades. Porquê? Porque quando são bem feitas, quando as cargas nessas modalidades são bem doseadas, isso é algo que vai ser positivo para nós, mas quando essas mesmas cargas são mal doseadas, isso é algo que vai ser muito negativo para nós e todos os benefícios que essas atividades poderiam trazer ao nosso organismo não vão acontecer. O que vai acontecer sim é estar-nos a prejudicar. É isso que nós fazemos. Nós, quando pegamos em alguém que nos propõe, avaliamos esse alguém, tentamos perceber onde estão as suas mais-valias, as suas menos-valias e depois, com o pouco tempo disponível que essas pessoas nos propõem têm, tentamos otimizar o mais possível essa mesma atividade física. Portanto, se está com vontade de iniciar a sua prática física, seja em que modalidade for, procure-nos, não faça as coisas, não parta para os conhecidos, procure quem sabe. Legenda Adriana Zanotto